Cante, cante, louve, louve, exalte ao Senhor dos Exércitos, ao nosso Deus Salvador Com alegria, cante! Estamos aqui pra te adorar Teu poder é fogo, é luz, infinitamente Estamos aqui, Senhor, pra te exaltar Toda unha, toda glória é pra te eternamente Estamos aqui pra te adorar Teu poder é fogo, é luz, infinitamente Estamos aqui, Senhor, pra te exaltar Toda unha, toda glória é pra te eternamente Santo é santo Todos os anjos Os que louvam, te exaltam Tu és o caminho O caminho da paz, és o meu Senhor O meu coração é só Teu Eu vivo e rápido Senhor dos senhores Estendo minhas mãos Te dou minha vida Eu quero te amar Teu nome exaltar Teu nome exaltar Pra sempre, Senhor Senhor Senhor, Senhor, Senhor Cante, 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 louve Louve, louve, salve Ao Senhor, com a força que vem do Espírito Santo de amor Cante, 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 cante Aleluia! Com alegria, exalte o Senhor! Glória a Deus! Obai o Senhor a todas as nações Obai sim, Senhor, a todos os povos Porque sem limite assume a misericórdia para conosco Eterna É a fidelidade do Senhor É uma força que vem do Espírito Santo Cante, cante, nome, exalte O Senhor nos exerce a nosso Deus Salvador Cante, cante, nome, exalte É uma força que vem do Espírito Santo de amor Cante, cante, nome, exalte É uma força que vem do Espírito Santo de amor Cante, cante, nome, exalte Aplauda o Senhor! Louvado seja o teu nome, ó Pai Toda honra, toda glória Aleluia!